Vamos arrochar assim Seu corpo perfeito No arrochar você sobe e desce sem parar E você chega na balada cheia de má intenção De vestir do culto, chamando a atenção Consegue tudo o que quer com esse jeito de olhar E quando rebola, ai ai ai, isso não vai prestar Vem, vem Vem, novinha, delícia do papai Que as mina tudo pira no jeito que o papai faz Vem, novinha, que eu tô louco pra ver O que seu corpo gostoso é capaz de fazer É hoje, é hoje que eu vou lá baixar você Me provocou, agora cê vai ver E você chega na balada cheia de má intenção De vestir do culto, chamando a atenção Consegue tudo o que quer com esse jeito de olhar E quando rebola, ai ai ai, isso não vai prestar Vem, novinha, delícia do papai Que as mina tudo pira no jeito que o papai faz Vem, novinha, que eu tô louco pra ver O que seu corpo gostoso é capaz de fazer Vem, novinha, delícia do papai Que as mina tudo pira no jeito que o papai faz Vem, novinha, que eu tô louco pra ver O que seu corpo gostoso é capaz de fazer É hoje, é hoje que eu vou lá baixar você Me provocou, agora cê vai ver O que seu corpo gostoso é capaz de fazer É hoje que eu tô louco pra ver